Sugestão, fazer um programa sobre o lado espiritual dos países, contrapondo países de primeiro mundo com de terceiro mundo. Que tipo de energia aquele país emana? Que tipo de espíritos nascem naquele país? Por exemplo, uma pessoa que nasce na Islândia, Nova Zelândia, Canadá, tem muito mais chance de se desenvolver como um ser humano do que uma pessoa que nasce no Haiti, Burundi, ou Burundi, eu não sei, nem sabia esse país, hein, Daniel? E Afeganistão, existe crédito espiritual por nascer num país bom e um karma por nascer num país ruim? Então quer dizer, Vandinha, tem motivo pra colocar as almas em cada lugar? Estamos aqui no Brasil por quê, então? Porque eu sou iluminado, meu. Sim, é uma alma do bem, porque o Brasil é o coração do mundo. Espiritualmente, o Brasil, ele é o coração do mundo. Você acha? Você tem certeza. É o pulmão. Eu te vi de ter nascido em Luxemburgo, porra. O Brasil, ele é o coração do mundo mesmo, é o amor, é a compaixão, é a mãezona, energeticamente falando, espiritualmente falando. O Brasil, ele é o coração do mundo. As almas que reencarnam aqui são almas que vêm ligadas ao mundo da espiritualidade, totalmente pro aprendizado espiritual. E um país ateu, mas que é super desenvolvido, por exemplo, a Suécia, que a vida é muito mais tranquila. Sim, por mais que seja um ateu, são espíritos que já cumpriram todo o grau espiritual, todo o grau daquela espiritualidade, já passou por todas as fases espirituais e ganhou o cargo superior. É isso que eu queria saber, porque a gente tá na Suécia nesse momento aqui. E a gente aqui é super iluminado. Nós somos. É. A gente devia ter nascido na Suécia. É, são espíritos superiores. É, nós aqui. Aprendizado. Aqueles espíritos que estão no Brasil, estão no grau do aprendizado, porém um país que acolhe, que abraça. Até a gente chegar na Suécia, Fê, vai passar país pra bumer. Ah, vai muitas reencarnações. Meu Deus do céu. Dá pra saber o próximo país da nossa turminha aqui? É. Não consigo ver, mas deixa eu ver. Ih, pelo comportamento de vocês. Libéria. Pelo jeito vai aprender mais lá embaixo. Precisa ser um. Não traz pra mim, Humberto. Não traz. Não traz. Porque a gente volta também. Ah, não traz. Porém, o aprendizado, os grandes aprendizados. Vocês não mudam de país, nem na velhice. Por mais que façam projetos pra velhice morar fora. Sei. Jura, Vandinha? Não. Vamos ficar aqui? Vai dar. Vai dar. Vai dar. Osasco. 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 Lugar maravilhoso. Nossa, que lugar maravilhoso. Olha, Vandinha. Uma coisa que eu venho reparando. Venho reparando. Quanto maior o portal da cidade, mais merda é a cidade. Sim, é verdade. Você vai lá na Alemanha, na Áustria, não tem um bem-vindo a Innsbruck. Não tem isso. Citar o Osasco, cidade do trabalho. Como é ridículo. Citar o trabalho. Osasco é a que traz liderança, batalha, dedicação, aprendizado. E diadema. Cuidado. Ai, meu pai, eu chego assim. Diadema. Ótimo lugar. Penitência. Diadema. Não é que é penitência. Inspiração. Não é que é penitência. Diadema, eu vejo uma energia de pessoas que tem muito pra aprender em graus espirituais e doação. Eu vejo pessoas, assim, muito egoístas, pessoas muito individualistas, nem todos, né? Mas ali, a raiz em si traz uma raiz de pessoas que tá no aprendizado da doação, do amor, do servir, do agradecer. Então, diadema, energeticamente, é a doação. O aprendizado do servir, da gratidão, de ter a gratidão pelo outro. Perfeito. É isso aí. Quem é de diadema? Denilson Show. Denilson Show. Conhece? Crack, ponta esquerda. Fazia um gol a cada 100 jogos. É, já tá no futebol. Tchau, tchau.